Item de número 29. Processo 48.500.0038.97.2015.11. Trata-se de recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, a Eletronorte, em face do auto de infração 33 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de atrasos para implantação de empreendimentos de transmissão sob responsabilidade da recorrente. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Informo que, para o item, há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A fiscalização ocorreu no dia 23 a 26 de junho de 2015 e teve como objetivo verificar o cumprimento do cronograma de execução de obras de transmissões autorizadas às centrais elétricas do norte do Brasil, a Eletronorte, no estado do Pará, por meio da Resolução Autorizativa de 1911, de maio de 2017. Foram registradas duas constatações e duas não conformidades constantes do relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação 177 de 2015. Após manifestação da concessionária, o TN em questão, a SFE houve por bem lavrar o alto de inflação número 33, confirmando as não conformidades 1 e 2 como a seguir. A não conformidade 1, não atender a data de 1º de junho de 2013 para entrar na operação comercial do empreendimento, instalação de dois bancos de capacitores com derivação de 230 KV, fixada na Resolução Autorizativa de 1911, de 2011. E não atender a data de entrada na operação comercial do empreendimento, T-2011-004, instalação do terceiro autotransformador, complementando o complemento de módulo geral em 108 KV, e com o autotransformador AT1 também na subestação Santa Maria, até 1º de junho de 2013. Considerando a data fixada na Resolução Autorizativa, 2.911, de 1º de junho de 2011. O alto de inflação em tela com substâncio em desfavor da recorrente penalidade de multa do Grupo 3, totalizando R$ 1.692.816,22. Em 5 de julho de 2017, a Eletronorte apresentou tempestivamente o presente recurso, adiante do qual requer a reconsideração da dosimetria aplicada. E a apreciar o recurso em sede de reconsideração, a SFE decidiu manter a penalidade aplicada no concessionário, encaminhando os autos à diretoria para a deliberação final. Em 25 de setembro de 2017, o processo foi a mim distribuído. Em 6 de outubro de 2017, os representantes da recorrente foram a pedido recebidos na ANEL por minha assessoria e na oportunidade de apresentar suas considerações acerca do tema, conforme a apresentação acostadas aos autos. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Henrique de Brito, que é presidente da Eletronorte, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador. O assunto aqui, então, é o autodifração 33 de 2017. Em 24 de 5, a ANEL autorizou, por meio da resolução 2911, reforço na subestação Santa Maria, composto pelo terceiro autotransformador, AT3 230-138-138-CMVA, e adequações no setor 138-CMVA. A data de entrada de operação 1 de 8 de 2013, da resolução autorizativa, e a data do termo de notificação 2311. Então, totalizando 844 dias de atraso. Os principais motivos foram a atraso da contratada e força maior associada à interceptação e retenção do AT3 por autoridades nigerianas. Desculpa. A penalidade, então, foi multa por atraso. E o que está em discussão, então, na verdade, é a dosimetria para estabelecer o valor da multa. Com relação à força maior, referente à gravidade da infração da não conformidade N2, do autodifração 33, transcrevemos a seguir trecho do recurso administrativo que reiterou a ocorrência de força maior associada ao período de 256 dias que o navio que transportava o AT3 ficou retido no porto de haircut na Nigéria. Conforme carta de 26 de 8, as autoridades nigerianas confirmaram a retenção do navio Iron Trader em 30 de 1 de 2014, bem como evento de força maior, não dando solução definitiva para a liberação do navio. Em 13 de 10 de 2014, a mensagem da IFASEC, que era contratada, confirma a saída do navio Iron Trader e levando os autotransformadores. Neste caso, pelos documentos apresentados, afirmamos que o navio Iron Trader ficou retido por autoridades nigerianas por 256 dias, ou seja, de 31 de 2014 a 13 de 10 de 2014. Então, isso aí já havia sido apresentado na defesa do termo de notificação. Bom, após reiterar esses elementos que levaram ao pedido de força maior, a Eletronorte apresentou o fato novo, referente à decisão da ANEL que consta nos autos do AI-68 de 2014, SFE. Nesse sentido, a diretoria da ANEL decidiu por considerar como sendo força maior o atraso da entrega do transformador oriundo da Bulgária, que ficou retido no porto de Lagos, na Nigéria, por ordem do governo nigeriano, que suspeitava que o navio estaria também transportando armas ilegais. Conforme o voto do relator Tiago Barros, Correia, nos autos do AI-68 de 2014, de 28 de agosto de 2014, abaixo transcrito. Ainda que a responsabilidade pela contratação de serviços de terceiros seja da contratante, na seara do imponderável, não pode essa responder pelas ações da contratada. Não haveria como o contratante prever a ocorrência de uma situação dessa natureza. Não há indício de que a eletronorte tenha agido com desplicência na contratação do serviço de transporte do transformador, atribuindo o dever a contratado inidôneo. Ao contrário, é notório que a concessionária é empresa com grande experiência na contratação de serviços e equipamentos no exterior, e não há motivo para se presumir o contrário. De fato, creio realmente estar presente em requisito de força maior, haja visto a ocorrência de inequivocação humana de caráter insuperável ao estarmos melhores propósitos da eletronorte. Bom, com relação a esse fato apresentado, a área técnica afirmou que, com relação ao mérito das não conformidades N1 e N2, a concessionária apenas reiterou os argumentos já apresentados em sua manifestação do termo de notificação, que já foram analisados na exposição de motivos para a lavratura da audifração. Ou seja, não trouxe nenhum fato novo que possa alterar a decisão já proferida por essa superintendência. Dessa forma, ao contrário do que consta na análise do pedido de reconsideração, a eletronorte apresentou em seu pedido de reconsideração a decisão favorável da diretoria da ANEL, referente ao pedido de força maior para a mesma situação ocorrida, ou seja, para a retenção de o transformador da S.E. Rondonópolis no mesmo navio que transportava o transformador para reforço da Santa Maria. Então, quer dizer, a decisão para o transformador de Rondonópolis, esse é o transformador que estava exatamente no mesmo navio em que foi transportado o transformador de Santa Maria. Então, nesse sentido, reiteramos o nosso entendimento de que o pedido de força maior seja aceito pela ANEL face aos novos elementos apresentados, alterando o valor da gravidade da infração. Bom, o segundo pedido é com relação à classificação do reforço. A área técnica com base em informações do ANS classificou a abrangência do empreendimento como aquela que tem impacto local com repercussão em uma capital, atribuindo valor de 5%. O questionamento da Eletronorte é exatamente em relação a essa classificação de repercussão em capital. Como é demonstrado no mapa eletrogeográfico extraído do site do ANS, a capital de Belém é suprida por três linhas de 500 KV oriundas de Tucuruí e que chegam na subestação de Vila do Conde. Da subestação de Vila do Conde, ela é rebaixada para 230 KV e levada para Guamá, Utinga e Miramar. Então, essas três subestações Guamá, Utinga e Miramar é que atendem a capital de Belém e a região metropolitana. De Vila do Conde e Utinga partem linhas em 230 para atender a região leste do estado. Então, antes de chegar à subestação Santa Maria, ela ainda passa pela subestação de Castanhal e fica a cerca de 150 km a subestação Santa Maria. Desses 230 KV, a tensão é rebaixada antes do reforço dois auto-transformadores 230 e 138 CMVA e com reforço entrou o terceiro auto-transformador que é um N-1, na verdade. E o setor 138 atende duas localidades, Capanema e Mãe do Rio. Esse mapa é tirado do Google Earth e mostra a distância da capital de Belém do lado superior esquerdo para a localidade de Mãe do Rio. Em linha reta são 128 km. E de Belém para Capanema em linha reta 148 km. Então, aqui, demonstrando realmente a distância muito grande e que essas localidades não pertencem à região metropolitana de Belém. Diante dos elementos apresentados, a Eletronorte constou um pedido de reconsideração pela área técnica. Ademais, esclarecemos que a dosimetria utilizada está aderente à legislação em vigor e ainda foi calculada levando-se em consideração além da abrangência da gravidade, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários. A vantagem é oferida pelo infrator, a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em atendimento aos artigos 15 e 16 da resolução 63 de 2004. Dessa forma, apenas foi informado que a dosimetria está aderente à legislação, sem que tenha havido qualquer resposta específica sobre os argumentos apresentados pela Eletronorte refutando a classificação do ONS e tão pouco foi mencionada a nova consulta operador responsável por essa classificação em função dos argumentos apresentados pela Eletronorte. Nesse sentido, reiteramos que o reforço deva ser classificado como aquelas que têm impacto local com repercussão regional local ou repercussão em áreas atendidas por circuitos singelos ou derivação simples alterando a abrangência da infração. Ali seria a classificação anterior era 5%, então a abrangência que a gente está colocando seria 1%. Resumindo, a solicitação da Eletronorte em fase anteriormente exposta, a Eletronorte vem muito respeitosamente solicitar a essa agência que revise o valor da multa considerando a redução de 256 dias no atraso do empreendimento para fins de cálculo da gravidade da infração tendo em visto que a ocorrência de força maior associada ao período que o navio transportava até 3 ficou retido no porto de haircut na Nigéria. E 2, revise o valor da multa considerando a classificação do reforço como aquelas que têm impacto local com repercussão regional local ou com repercussão em áreas atendidas por circuitos singelos ou derivação simples para fins de cálculo da abrangência da infração. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de processo punitivo instaurado pela NEL com fundamento na competência fiscalizatória prevista no artigo 3º incisos 4 e 10 da lei 942796 e o processo observou o rito disciplinado na resolução 63 com as garantias do contraditório e ampla defesa. As não conformidades foram comprovadas e tipificadas pela superintendência de fiscalização. Assim, a procuradoria opina pela juridicidade do processo punitivo. Então, senhores, contra a não conformidade 1, a eletronautia argumenta em suas razões recursais que quando a aplicação dosimetria é utilizada para penalidade, a NEL teria elencado 21 sanções administrativas e recorríveis imputadas a eletronautia nos últimos 4 anos de acordo com o indicado no quadro 1 do item 35 das exposições dos motivos para o alto de infração. No entanto, a eletronautia entende que as sanções administrativas e recorríveis deveriam ter sido computadas considerando a data da emissão do alto de infração em similaridade ao procedimento aplicado na correção do pagamento da penalidade. Assim, nos altos de infração número 5 e número 4 e número 8 deveriam ser excluídos pois foram emitidos em um prazo superior a 4 anos ao da emissão do alto de infração número 33 de 2017. Se vale dessa sanção da eletronautia, reduziria o número de sanções recorríveis fixados em 18 com respectivo percentual de 80% em vez dos originais 20% e 100%. No entanto, a pretensão da eletronautia não pode prosperar. O artigo 15 da resolução M3 de 2004 estabelece que a fixação da multa deve considerar apenas as sanções não mais passíveis de recurso. Por óbvio, o momento em que a sanção se torna recorrível não coincide com a data da lavratura do respectivo AI. Dessa forma, embora lavrados há mais de 4 anos, os AIS mencionados somente se tornaram em sanções recorríveis em momento posterior. Aí, no caso, dentro do período de 4 anos estabelecidos na norma. Para não conformidade N2, a eletronautia aponta, na exposição de motivos do alto de inflação, que a SF entendeu que as justificativas apontadas não eximem a responsabilidade da eletronorte em relação ao não cumprimento do prazo fixado para a legislação do alto transformador da subestação de Santa Maria. Isso considerando como sendo de força maior o período de 256 dias que o navio ficou retido no porto de Hakort, na Nigéria, e a eletronorte reitera o seu entendimento de que o prazo de 256 dias em que o navio ficou retido deve ser considerado como um caso de força maior devendo ser subtraído do prazo de 840 dias totais de atraso considerado pela SFE. Relembrando que a diretoria do Anel já havia decidido considerar como sendo de força maior o atraso da entrega de transformador e o da Bulgária que ficou retido no mesmo porto na Nigéria por ordem do governo nigeriano que suspeitava que o navio estaria transportando armas ilegais conforme o voto de Melavro no alto de inflação número 68 de 2004 no âmbito do processo 48.500.003.57 na oportunidade a diretoria deliberou por unanimidade reduzir a multa constante do alto de inflação 68 de 1.174.049.84 para 614.118.88 por considerar que teria havido ocorrência de força maior na análise da questão a Procuradoria Federal Junta-Nel havia expressado no seu entendimento o parecer número 27 de 2015 que a Letro Norte não pode se isentar da responsabilidade pelo atraso do equipamento ainda que em face da situação relatada já que teria escolhido o mau prestador do serviço de transporte no caso de tráfico de armas na visão do parecerista estaria presente a culpa em elegendo ou seja a responsabilidade pela má escolha do prestador de serviços de transporte internacional e vigindo desse entendimento conseguirei naquela ocasião que ainda que a responsabilidade pela contratação do serviço de terceiros seja da contratante o ocorrido ultrapassava o limite do ponderável e portanto não poderia a Letro Norte ser totalmente responsabilizado pela ocorrência mormente quando a Letro Norte informa ter sido comprovado mais tarde que a carga de armas motivo da apreensão era legal e se destinava ao governo do Chile então aqui foi uma questão interna ao governo da Nigéria que quis investigar o caso mas não houve de fato nada que desabonasse o transportador trata-se aqui portanto da mesma questão os equipamentos objetos desse alto de infração estavam sendo transportados do mesmo navio e foram objeto dos mesmos atrasos no posto de racor na Nigéria nesse caso o pedido de revisão da dosimetria apresentado deve ser acatado em parte para contemplar o exposto então na dosimetria não conformidade de N2 SF havia estabelecido a abrangência da infração em 5% também por considerar que conforme a classificação do INES o empreendimento tem impacto local com repercussão em uma capital e a representatividade do empreendimento segmento de transmissão da concessionária ser maior do que 1% a área do norte dividindo esse entendimento esclareceu que a subestação de Santa Maria é alimentada por linhas de 230 KV a partir das subestações de Vila do Conte e Utinga na cidade de Belém e são seccionadas na subestação Castanhal distanciando cerca de 25 km da subestação Castanhal 92 da Utinga e as localidades Mãe do Rio e Capanema são alimentadas em 138 KV a partir da subestação de Santa Maria por linha de distribuição de 138 KV independentes ambas na configuração de circuito simples e que disso aproximadamente 172 KV e 138 KV respectivamente da subestação de Utinga que é a mais próxima da cidade de Belém conforme a figura ilustrativa constante no recurso a qual se reproduz a seguir para maior clareza está aqui embaixo entendem que em razão disso uma falta de transformadores em Santa Maria não teriam qualquer impacto sobre a capital Belém portanto o requisito da abrangência do sim deveria ser aplicado considerando impacto local com repercussão na regional local ou com repercussões na hora atendidas por meio de circuitos singelos ou derivação simples e a relação da RAP empreendimento RAP transmissora menor ou igual a 1% que resultaria na valorização de abrangência de 1% de faixa assiste a razão recorrente como a cidade de Belém é suprida por 3 linhas de transmissão em 500KV a partir da OGH Tukuruí ao que tudo indica o desligamento dos autotransformadores de 230 e 138 no setor de 138 de subestação Santa Maria 2 que atende as localidades do Mãe do Rio e Capanema não provocariam repercussão de monta na capital Belém ao contrário da adotada na dosimetria e no que diz respeito ao requisito gravidade é necessário ajustar o percentual aplicando para contemplar os 256 dias de waivers reconhecidos nesse voto pelo atraso da embarcação lá no Porto de Lagos a redução proporcional considerando-se um total de atraso de 844 indicaria uma gravidade de 34,8% e aplicando-se o critério adotado pela SFE de valores padronizados em 5, 15, 25, 575 com arrenodamento para o valor padronizado mais próximo com preferência ao menor valor a gravidade deve ser reduzida de 50 para 25% dessa forma o valor da dosimetria passa a ser como segue e aí o valor da multa total para essa infração seria de R$ 189.995,38 como a infração N1 a gente mantém o valor total das multas passa a ser de R$ 407.132,96 então do exposto a multa final deverá sofrer redução na forma expressada nesse voto passando de R$ 1.682.816,22 para R$ 407.132,96 pelo exposto considerando que consta o processo 48500-003897-2015 dígito 11 voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Central Elétrica do Norte do Brasil Eletronorte em face do alto de infração número 33 de 2017 da SFE que aplicou penalidade de multa de R$ 1.682.816,22 em decorrência de atrasos para a implantação dos empreendimentos de transmissão autorizados por meio da resolução autorizativa de R$ 1.911 para no mérito dar parcial provimento e reduzir a multa ao valor de R$ 407.132,96 ao voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face do alto de infração número 0033 2017 SFE que aplicou penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 1.682.000 em decorrência de atrasos para implantação dos empreendimentos de transmissão objeto da resolução autorizativa R$ 2.911 2011 para no mérito dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa ao valor de R$ 407.132,96 próximo item